E aí? Aeroporto? Não, galera. Aqui é o que, pai? Aqui chama-se metrô, meu. Tudo climatizado. Essa hora, são duas horas da manhã aqui, você não vê um mendigo, tudo limpinho. Metrô de Dubai. Imaginando. Xx0 na rua. Como é que a gente vai achar isso no Brasil? É covardia demais.